Mais um sucesso da Pedrada Music Yuri Pedrada, aquele abraço tremendo Esse é de Fusado, alô Yuri Tô me equilibrando no equilíbrio Já vai fazer uns dias Se eu fico em casa sem desabafar Eu morro de agonia Tô movido por uma energia Que é inexplicável Eu consigo enxergar a palavra impossível De uma forma fácil Eu só me sinto vivo enquanto eu vivo Dentro do pecado Parece que a vida deixou tudo escrito Tudo soletrado Cada passo, pessoa, momento, detalhe Faz a diferença Nesse caso a escolha é intratônica Outro e fez minha cabeça Nesse caso a escolha é intratônica Outro e pode fazer a sua cabeça Entre o bem e o mal Eu prefiro me equilibrar Eu não vou deixar a maldade me dominar Entre o dia e a noite eu nem preciso responder Parece que a noite que me escolheu pra viver Entre o bem e o mal eu prefiro me equilibrar Eu não vou deixar a maldade me dominar Entre o dia e a noite eu nem preciso responder Parece que a noite que me escolheu pra viver Parece que a noite que me escolheu Tô me equilibrando no equilíbrio Já vai fazer uns dias Se eu fico em casa sem desabafar Eu morro de agonia Tô movido por uma energia Que é inexplicável Eu consigo enxergar a palavra impossível De uma forma fácil Eu só me sinto vivo enquanto eu vivo Dentro do pecado Parece que a vida deixou tudo escrito Tudo soletrado Cada passo, pessoa, momento, detalhe Faz a diferença Nesse caso a escolha é intratônica Outro e fez minha cabeça Nesse caso a escolha é intratônica Outro e pode fazer a sua cabeça Entre o bem e o mal Eu prefiro me equilibrar Eu não vou deixar a maldade me dominar Entre o dia e a noite eu nem preciso responder Parece que a noite que me escolheu pra viver Entre o bem e o mal eu prefiro me equilibrar Eu não vou deixar a maldade me dominar Entre o dia e a noite eu nem preciso responder Parece que a noite que me escolheu pra viver Parece que a noite que me escolheu Eu não vou deixar a maldade E aí E aí